Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de preço de um brasileiro. O ministro Paulo Sérgio tem sido muito dúbio. Ele volta de vez em quando dá uma declaração que tranquiliza a favor da democracia, de vez em quando dá uma declaração muito estranha. Aquela nota que ele respondeu ao Barroso, dizendo que era uma ofensa grave, que o Barroso disse que havia tentativas de manipular as Forças Armadas e incluí-las no jogo político e tal, o que era obviamente verdade. Então a gente fica em dúvida. Agora, o que há no Brasil é uma anomalia completa. Onde já se viu, numa democracia, Forças Armadas terem uma opinião sobre o processo eleitoral, queiram se manifestar sobre o processo eleitoral, respondam ao judiciário, questionem o judiciário. Tudo isso é uma maluquice e não acontece numa democracia consolidada.